Música Eu menino, a gente fica lá no alto-falante, ouvindo as músicas, ouvia Jaxo Pandeiro, ouvia Angela Maria, ouvia Luz Gonzaga, e depois o rádio, que era a coisa que me ligava ao mundo, né? Todo lugar que tinha música, eu tava junto. A banda de música ia sair, eu tava atrás. Ficava admirado com aqueles instrumentos todos, a tuba, aquele instrumento enorme, né? Os caras tavam fazendo serenato, eu tava junto. O Davi, ele já demonstrou que tinha talento pra música desde muito cedo. É, meu pai é meu grande mestre, meu melhor amigo, meu maior companheiro, minha maior referência na vida toda. Música Os nós baianos, a gente colocava ele no carrinho pequeno, tava chorando, colocava ele perto do ensaio, aquele som pesado, guitarra, pipiou tocando, e ele logo ficava quieto. Música Nossa escola musical, são os baianos que eles criaram. Música Por a gente ter também começado a viajar muito cedo, junto, o trabalho, a gente, né? Pai e filha já são unidos, e com o trabalho, a gente fica ficando mais unidos ainda, mais junto ainda. Música Aí eu falo sempre, não basta ser pai, tem que ser amigo. Música Música Enquanto eu coquinha assim, eu ia lhe chamar, eu ia lhe chamar, eu ia lhe chamar, Eu ia lhe chamar, Música Enquanto eu coquinha assim, eu ia lhe chamar, Eu ia lhe chamar, Ponto minha cabeça não passava não, e não, Só, somente, só, Assim vou lhe chamar, Assim você vai ser, Só, só, somente, só, Assim vou lhe chamar, Assim você vai ser, Música 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 Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha Preta, preta, pretinha